O limite para empréstimo consignado aumentou de 30% para 35% da renda dos beneficiários. O percentual de 5% a mais só poderá ser utilizado para pagamento de compras realizadas pelo cartão de crédito. A consignação é o desconto efetuado nos benefícios pagos pela Previdência Social. A instrução normativa que já foi publicada no Diário Oficial da União, entre vigor nesta segunda-feira. De Brasília, Leandro Alarcon.